Olá pessoal, quem fala é o Max, eu tô aqui no minhocão de novo, né, testando aquele farol da Garmin pra vocês, pra quem não viu, né, tô parecendo um chafariz aqui iluminado, né, então, no lado dele lá, embaixo à direita é o Garmin Smart, no meio é o Varia, na dianteira é o farol dianteiro da Garmin, tá, então, o farol dianteiro no caso tá na sua potência mínima, você pode ver que tem dois modos de iluminação, e aí agora, o modo piscante, né, posso mudar o modo piscante também, desligado, ligado em sua potência total, né, e aí a potência média, e aqui no caso, o farol traseiro desligado, ativo, potência média e mínima